meu Deus! gira, gira liga a água o registro desliga pra você querer tá caçado bem alto não tô nem aí tá não, tá bom já que eu não vou fazer mais o vídeo da docinha não vou mais não que loucura olha, vamos te pedir uma coisa aí que eu já ouvi por aqui deixa eu te levar oi, oi, oi oi, oi a da aqui, não é Camila a da casa dos outros tá aqui, não a casa lá né não entendi essa, não era assim ela é duplo sentido não entendi também não, essa esperteza não a da aqui da casa dos outros olha o irmão dele, como tá a janela grudada de jeito não todos cunhadinho ama ela essa família é super bem aprovada mas tu deixa esse menino viajar tipo pra de uma pessoa assim deixa né não irmão de ela é de maior ela também pode conhecer lá de uma pessoa que é que é um só babado pra linda e pra vizinha eu conheci a sogra eu tô passada é, tu quase me engoliu é que eu não podia nem falar e aí não pode primeiro pode ou até o Gabriel com ele né, porque o meu pequenininho tem que ficar com o meu pequenininho ah quer ir também quer ir também quer ir também não oh meu Deus tem que ficar com o meu pequenininho né ah tu quer ir também? xG nem sabe onde é te eu veio para a queda que ia menos emoção um quarteão aqui do lado não consigo não então hoje tu vai se postar meu filho então não eu não sei pode, pode, pode mais dar um abraço um tá bom já foi Eu tô inventada, hein? Vou primeiro pra hoje, nossa, eu vou ir mais tarde. Já ele. Já ele. Eu tô vendo que é ele, porque é ele, filha. Eu tô vendo que é ele, é ele. É outro não, é ele. É porque é ele. É que eu tô com a cama. Tivivê. 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 É ele, filhinha. Eu não sei o que é ele, porque é ele. Tem outro não. É dele. É ele. Tivivê. 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 Ela foi a igreja. Temos aqui falando de Daninha, estamos falando do que ela já passou e o que ela gosta de passar. O que você acha? Existe ser fiel africante? Não, jamais. Jamais. O amor é um tripê. Falta um pé, mete o pé. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que você tá fazendo ali? Rala. Ó, esse corpo. Ganha o mundo, meu amor. O que você tá fazendo ali? É uma valência, né? Ó. E tá na ponta. Pera ali, né? Pera ali, viu? Ela tá na ponta. Tá! Tá na ponta. Tão linda, tão linda. Isso é muito lindo. Olha os pelos que pôs essa menina em casa, hein? Ela tá meio mangueira, mas tava com sorte verde. Essa menina que fez cabelo. É, filho. Sim. E no Brasil tava. Estamos aqui ouvindo conselhos dela. Olha a sereia. Eita. Agora tá na linha sereia. Ai, depois tá bom, né? A pole. A pole. A pole. Lalalala pole. Lalalala pole. Amiga, é complicado entender o que a senhora fala, viu? Lalalala pole. Agora entendi. Ela tá pra casa. Ela ficou sem graça agora. Bichinho. Acorda. Bichinho. Acorda. Bichinho. 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 Cagou, não foi? Hora de ir pra casa. Esperar a Camila. Porque o Radice que era pra ir. Ela já veio. Ela já voltava dentro. Ela tá ali conversando com o irmão de Bernardo. Bora, Camila. Oi? Vamos. Para, Tiago. Vamos. Ele vai também ou não? Vamos. Ia encostando, né? Eita. Uma maneira de abraçar. Só dá permissão. Ah. Pode? Não. Não. Meu Deus. Não pode? Meu Deus. Olha. Vai. Deixa a Bé Mila aí. Deixa a Bé Mila. Deixa a Bé Mila. É ele, Tiago. É dele que ele. É ele. É ele. É ele. É ele. É ele. É ele, querido. Deixa eu me namorar. É ele. É ele. É ele, cabulosa. É ele. É ele, colega. Boa tarde, meu povo. Tudo bem com vocês? Estou aqui, ó. No meu sítio. Na minha chácara. Não é que não tem galinha. O que é que tu tá me babando? Tu quer o quê? Amar. Vim aqui olhar a minha casa, né? Do sítio. A chácara aqui. Meu Deus do céu. Tem comida na geladeira que vai... Então já tá, né? Esse batata aqui. Esse arroz. Meu Deus do céu. Resto de Coca-Cola. A gente deveria lavar. Quase. Não tem nada de bom aqui. Cobridão. Vou ligar aqui, ó. O refletor. Acho que é aqui, ó. Não ficou claro? Isso aqui tem que ficar ligado. Olha que céu lindo. Ai, gente. Eu gosto de vir por aqui. Mas acho que eu só vou gostar mesmo de vir por aqui. Quando tiver tudo pronto. Tira essas banderolas. Colocar piscina. Colocar tudo. Se tiver pronto, eu não vou querer sair mais daqui. Eu tô achando que minha formatura vou fazer aqui. Ou com algum pessoal da minha sala. Ou então sozinha. Vou convidar meus amigos. Fazer uma festa aqui. Acho que daqui pra lá já vai estar pronto. Oxe. Tem dois refletor. Um aqui e outro aí. Vem por aqui. Eu aproveito só todo tipo de bom. Mas eu vou guardar, né? Porque na rua não pode soltar. Então... Como aqui nem... Só é minha casa. Então... Posso soltar à vontade. Aqui a maleta que tava aqui. Pra poder deixar a unha crescer. Enquanto eu tava aqui, minha unha tava crescendo. Mas olha os cotocos que tá. Minha entusiasta. Ixi. Como tem muriçoca aqui. Vamos, vamos, vamos embora. Vamos, vamos, vamos. Fiquei aqui no mercado, meu povo. Vou pegar umas coisas que tá faltando lá em casa. Não é de madrugada. Dá uma vontade de comer, assim, umas coisas aí. Acabou lá. Eu vim aqui com uns casca de bala. É ui. Ó, vamos pegar isso aqui. Eu gosto disso aqui. Tu gosta? Tu gosta disso aqui? Gosta não? Porque... Não. Nossa, eu adorava com... Na verdade eu gosto, né? Ainda do musulão. Não, não, não. E disso aqui. Não, não, não. Cheiro de maimota. Acho que vou levar esse aqui só pra mim. Aí quando te ganha em casa tu vai querer. Uhum. Uhum. Em casa aqui, meu povo, comprei só o básico do básico. Esse negócio pesado. Leite, essas coisas assim. Você manda isso aqui. Um negócio de limpeza. Irmanito. Eu sou o homem mais fiel do mundo. Mais fiel do mundo. Sim? Sou o homem mais fiel do mundo. Fiel? Sim, sou. Que em Colômbia vai ser pecado. Não, não. Que em Colômbia lá. Não. Sou o homem mais fiel do mundo. Olha aí, velho. Tá parecendo um porto de galinha, velho. Parece o cara baixar um aplicativo aqui. Igualzinho um porto de galinha, velho. Que tem a praia. Isso aqui é uma ilha, rapaziada. Inglês de San Andrés. Praia. Praia pra cá? Pra cá. Ah, sim. Olha aí, ó. Todo mundo aqui anda desse jeito mesmo. Como é? Como? Casco. O que? Um moto. Ah, sim. Casco. Que significa casco e capacete? Uhum. Ah, sim. Tchau. Tchau. E aí, rapaziada. Como é aqui? Cheio de lojinha, né não, velho? Beverly Hills. Olha aí, rapaziada. É assim que quando chegar na Colômbia o pessoal fica desse jeito. Tchau, tchau, tchau.